Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu falei pra vocês que eu ia voltar e voltei. Tá difícil de eu gravar esse vídeo, porque eu já comecei a gravar esse vídeo aqui mais de 10 vezes e desligo. Quando é uma coisa é outra. É telefone que toca, é tosse que vem. Tá difícil. Mas vamos lá pra Raim Isabel de novo. Recebi aqui um vídeo da minha moderadora, né? A Cíntia. Um vídeo da Joelma, onde a Joelma colocou no título. Evandro salvou uma vida. Aí eu pensei comigo, será que aconteceu alguma coisa com alguém, com a criança, um idoso, qualquer pessoa, né? Salvando uma vida. É aquilo que ela mostrou, ela não deixa de ser vida. Mas enfim, né? Eu pensei que fosse algo assim mais arrojado, né? Corri pra ver. Cheguei lá, gente. Era, segundo a minha moderadora, um calango. Quando eu vi o animal, aí ela falou assim, Valia, é um calango, mas eu não... Pesquisei aqui, eu não achei a raça desse calango. Eu acho que não tem dinheiro no Brasil, não. Aí, gente, eu fui ver o vídeo, cheguei lá, era um Teu. Teu. Teu, pra quem não conhece, sim, ele é meio parecido com calango, mas também ele se parece um pouco aí, um pouco, né? Com... Como é que fala? Jacaré. Tá? O aspecto dele. E esse animal, ele come ovos, tá? Ovos de galinha. O ovo que ela achar, ele tá comendo. E pinto, né? Os pintinhos recém-nascidos, eles comem também. Todo ano, entra aqui no meu galinhairo aqui, faz a festa, né? Aproveitam. Às vezes, eu tô ali com 50 pintinhas, entra lá dentro, quando eu vou ver, tá com 10, 8. Porque o Teu, né? Já comeu meus pintudos. E outro detalhe. Tem gente que se alimenta desses animais, tá? Tem gente que, sim, que come e fala que o gosto é a mesma coisa de comer carne de frango, coisa assim, gente. Eu não tenho coragem, né? Mas, sim, tem quem come. E, principalmente, lá pro lado do Nordeste, lá, a galera gosta, viu? A galera gosta. Não perdoa, não. Achó, papou, tá? E, no caso desse da Joelma, eu não acredito que aconteceu isso. Por quê? Porque o que a Joelma encontrou era um filhote. E, sim, o Teu, ele, quando ele se sente ameaçado, ele se finge de morto, né? É por isso que o Evandro mexia com ele lá. Às vezes, ele abriu o olho, mas não se movimentava. E, sim, gente, uma lapada que ele dá de rabo ali num cachorro, ele, em fase adulta, eu ouvi dizer, eu nunca ouvi dizer, que o cachorro não aguenta de tamanho a dor, que é a lapada de um Teu, né? O rabo do Teu, uma lapada daquela num cachorro. Se ele não aguenta, se o cachorro não aguenta, imagina um ser humano, né? Ele tava lá, dando lapada na Joelma e no Evandro, né? Pois é. Tirando aí o fato da Joelma ficar enchendo linguiça nos vídeos, mostrando a Tia Dó, pôr a Tia Dó pra cantar e essas coisinhas que ela faz, porque a Joelma é o tipo de pessoa, um canal que não tem conteúdo. Me lembrei aí do fato, né, da gravidez fictícia dela, que ela disse que tava grávida, né? Foi a Vânia aparecer de bucha, ela apareceu também. Aí, depois, ela disse que era gravidez psicológica. Gravidez psicológica. Aí, eu fiquei aqui pensando, gente, uma pessoa na idade da Joelma não sabe o que é uma manopausa? Ela não sabe que na idade ela já tá numa fase de entrar na manopausa, né? Ter os sintomas da manopausa, de um mês menstruar, outro mês não, né? Às vezes vai menstruar muito, às vezes vai menstruar de menos. E é aquela bagunça, porque o organismo da mulher vira uma baderna. E muitas mulheres engravidam mesmo na manopausa. O que não foi o caso da Joelma, né? Faltou lá, falhou a menstruação e ela já veio com aquela de gravidez. Daqui a pouco, ela começa a sentir os fogachos, os famosos fogachos. Aí, ela vai dizer que tá com o quê? Não aguento, não. Não aguento uns negócios desses, gente. Não aguento. Tem nada de gravidez psicológica. Nada disso. O negócio é o corpo mesmo, que já tá ficando velho, tá ficando cansado, igual de toda mulher. E dá nesse resultado, nessas coisas, ela toda aí. Eu não dou conta das desculpas que esse povo arruma, sabe? Umas mentiras sem pé, sem cabeça, sem cabimento, sem necessidade. Na minha opinião, não precisava disso. Mas tá aí, né? O Evandro salvando a vida, eu pensando que era um ser humano. E a Joelma, há pouco tempo atrás, com a gravidez psicológica, não dá conta, não. Gente, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.